Espero Há Tanto Tempo Meu sonho é ver a luz Ouvi falar de um homem Com o nome de Jesus Mas fico aqui na estrada Ninguém vem me ajudar Sei que Ele está bem perto Mas não posso enxergar Eu vou gritar Seu nome Quem sabe vai me ouvir Jesus, Filho de Davi Tem compaixão de mim Eu vou gritar Seu nome Quem sabe vai me ouvir Toda a minha esperança Cristo eu entrego a Ti Ouviu o meu lamento Provou a minha fé Iluminou meus olhos Jesus, Jesus de Nazaré Limpou meu coração Alegrou o meu viver Não sou mais cego Agora posso ver Eu vou gritar Seu nome Quem sabe vai me ouvir Jesus, Filho de Davi Tem compaixão de mim Eu vou gritar Seu nome Quem sabe vai me ouvir Toda a minha esperança Cristo eu entrego a Ti Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro De onde me virá